Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de Sergipe 2018. Vamos, como sempre, à resolução de mais uma questão para esse concurso. Acompanha comigo, então, a leitura. No Windows 7, existe a Central de Ações, que basicamente é um local para exibir alertas. Esse é um item que fica no painel de controle dentro de letra A, Programas, letra B, Aparência e Personalização, letra C, Rede e Internet, letra D, Facilidade de Acesso e letra E, Sistema e Segurança. Bem, pessoal, primeiro nós temos que, para resolver essa questão, nós temos que pensar o que faz efetivamente a Central de Ações, que é o que ele está solicitando no enunciado. Dentro do Windows 7, a Central de Ações é o local capaz de exibir mensagens do sistema. E essas mensagens que a Central de Ações pode exibir, elas podem ser ou mensagens de segurança ou podem ser mensagens de manutenção. Então, quando falamos da Central de Ações, nós sempre vamos lembrar, a Central de Ações serve para exibir mensagens do sistema e essas mensagens podem ser de segurança ou manutenção. Outro detalhe, dentro do painel de controle, que é o que a questão está pedindo, nós encontramos a Central de Ações. O painel de controle é o local dentro do Windows onde acessamos as configurações. Só que a primeira vez que nós acessamos o painel de controle, é tradicional que ele esteja identificado em categorias. Quer dizer, existem as categorias de configuração do painel de controle. Quando ele está sendo exibido em categorias, nós temos muitas categorias com muitos itens. E é isso que a questão pede. Em qual destas categorias do painel de controle nós encontramos a Central de Ações? Vamos fazer um passo a passo aqui, então? Acompanha comigo. Aí na tela vocês têm o meu Windows 7 aparecendo. Eu vou aqui clicar no botão Iniciar do meu Windows 7. Agora eu vou até a opção Painel de Controle, que é o local, como o próprio Windows diz. Altere as configurações e personalize as funcionalidades do seu computador. Então eu vou clicar aqui dentro do menu Iniciar na opção Painel de Controle. Percebe que já apareceu o meu painel de controle do Windows 7, eu até vou ampliar para que vocês possam enxergar um pouquinho melhor ele. E aí esse painel de controle, inicialmente, ele está sendo exibido em categorias. Nós podemos exibir o painel de controle tanto em categorias como também em ícones grandes ou ícones pequenos. Quais são as categorias que nós temos no painel de controle? Tem a categoria Sistema e Segurança, Rede e Internet, Hardware e Sons, tem a categoria um pouquinho mais abaixo, aqui eu vou descer para vocês, Programas, tem a categoria Contas de Usuário e Segurança Familiar, Aparência e Personalização, Relógio, Idioma e Região e a categoria Facilidade de Acesso. Como ele pediu a Central de Ações, eu vou clicar aqui numa categoria, observa, chamada Sistema e Segurança. Quando nós clicamos na categoria Sistema e Segurança, o primeiro item que aparece é justamente a Central de Ações. E agora eu vou clicar aqui na opção Central de Ações da categoria Sistema e Segurança do painel de controle. Percebe que quando eu acesso a Central de Ações, de fato, como eu disse para vocês, ela exibe mensagens do sistema. E essas mensagens podem ser de segurança ou de manutenção. Quando a mensagem está rotulada em vermelho, isso quer dizer que é uma mensagem importante, algo que deve ser resolvido logo. Quando ela está rotulada em amarelo, é apenas uma tarefa sugerida. Então a Central de Ações exibe mensagens do sistema, que podem ser de segurança ou manutenção, vermelho, mensagem importante, amarelo, tarefa sugerida. E lembrando que a Central de Ações, observa ali em cima, pertence à categoria Sistema e Segurança do painel de controle. Agora sim, nós já podemos dar a resposta da questão. Então volta comigo aqui. Olhando agora para a questão. Onde está então a Central de Ações? Esse é um item que fica no painel de controle dentro de, claro, acabamos de ver, né? Letra E de Equador, Sistema e Segurança. É o local dentro do painel de controle, onde nós encontramos aqui a Central de Ações. Além de outros itens, claro. Mas é importante saber aqui que é Sistema e Segurança que contém a Central de Ações. E é muito importante entrar na prova sabendo o que é a Central de Ações. Até porque as provas perguntam muito sobre a Central de Ações. Repetindo, a Central de Ações exibe mensagens do sistema. Essas mensagens podem ser de segurança ou manutenção. Se tiver rotulada em vermelho, mensagem importante. Rotulada em amarelo, tarefa sugerida. Ok, pessoal? Mais uma aula importante aí falando sobre o sistema operacional Windows. Nesse caso, o Windows 7. Aguardo vocês na próxima aula. Se gostou do vídeo, pessoal, não esquece, marca gostei. Isso é bem importante aqui para o canal. Bota um gostei ali porque isso faz com que a gente continue publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Não esquece também de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. E também se inscreve aqui no canal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.